E o site Nuvem está caindo na folia com o Carna Gamer, galera, um espetáculo de promoções para jogos selecionados de PC e Playstation. Mais de 2 mil jogos podem chegar até 95% de desconto, pra você pular nesse carnaval de game em game nesse feriadão. Além disso, os jogos da Nintendo também continuam com desconto, então aproveite para comprar seus jogos em até 3x sem juros no cartão de crédito, recebendo cashback de volta e poder pular de alegria nesse feriadão. Se for comprar no site, aproveite para utilizar nosso link de parceria que está aqui nas descrições desse vídeo e no comentário fixado. E chegamos à terceira semana de fevereiro de 2024, galera, e que semana incrível de lançamentos pra quem é nintendista, hein? Começando com Tomb Raider 1, 2 e 3 Remastered, galera. Jogue as três aventuras originais de Tomb Raider, tenha a experiência completa de jogar com todas as expansões e níveis secretos pela primeira vez em plataformas modernas nessa coleção definitiva. Resolva mistérios antigos, descubra tesouros do mundo antigo, resolvendo quebra-cabeças e desvendando mistérios perdidos pela passagem do tempo. Siga Lara Croft ao redor do mundo, enfrentando inimigos mortais e perigosos mitos. Jogue os clássicos com gráficos atualizados, mas com a opção de mudar para a aparência original poligonal a qualquer momento. Tomb Raider 1, 2 e 3 Remastered será lançado na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, para o Nintendo Switch, custando R$ 130,97 em seu pré-lançamento, totalmente localizado ao português, o Brasil. Também na quarta-feira teremos o lançamento de Lord of Exile. Nos tempos antigos de guerra, no extremo oriente, as terras de Exilia foram invadidas por criaturas da noite e samurais. Em meio a esse conflito cruel, apenas um cavaleiro amaldiçoado e sanguinário pode trazer a esperança e vencer as trevas. Explore oito níveis de design linear clássico, cada um apresentando obstáculos desafiadores e inimigos a serem superados. No final de cada nível, você enfrentará um chefe poderoso que colocará suas habilidades à prova. E como Gabriel, você receberá uma habilidade extra após derrotar cada chefe. Lord of Exile será lançado na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, para o Nintendo Switch, custando R$ 34,99, porém sem localização ao português, o Brasil. Passando para quinta-feira, teremos o lançamento de Spirit Hunter Death Mark II, um jogo de suspense e terror ambientado em uma academia de prestígio. Quando boatos sobre acontecimentos sobrenaturais começam a circular na famosa academia Konuera, na cidade H de Tóquio, cabe ao chefe da família Kujoi, também conhecido como médico espiritual, a assumir o caso. Através de sua investigação, parece que um espírito chamado O Falecido é a mente por trás de tudo, e parece que ele quer alguma coisa de você. Uma nova função side-scrolling, ao passar por diferentes locais, combinada com a perspectiva em primeira pessoa, durante as investigações, tornam a experiência em Spirit Hunter mais imersiva e aterrorizante do que nunca. Spirit Hunter Death Mark II será lançado na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, para o Nintendo Switch, custando R$ 254,53, porém sem localização ao português, o Brasil. Também na quinta-feira, teremos o lançamento de Platu, uma combinação de gêneros caóticos de cozinha e restaurante, com planejamento estratégico e desenvolvimento para criar um delicioso prato roguelike sem igual. Até quatro jogadores podem construir e gerenciar um restaurante do zero, escolhendo os pratos, comprando e instalando eletrodomésticos, alguns dos quais podem ser escaneados para criar cozinhas ambientais e automáticas, cozinhando as refeições e servindo aos clientes. Os jogadores têm a liberdade de montar seu restaurante, que irão se expandir e se desenvolver entre turnos. Platu será lançado na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, para o Nintendo Switch, custando R$ 59,99, com total localização ao português, o Brasil. Na sequência, Made of the Death também estará entre nós, um jogo de tiro que visa restaurar a paz de Akiba, controlando empregadas, armadas e derrotando zumbis. Use as habilidades certas e destrua os zumbis que vêm atrás de você por trás da tela. Ao derrotar enxame de zumbis e subir de nível, você pode ganhar uma habilidade aleatória. Isso inclui a capacidade de disparar mísseis, controlar drones, voadores e muito mais. Escolha as habilidades que melhor se adaptem ao seu estilo de jogo para destruir os zumbis. Você não está sozinho, derrote os zumbis, junte qualquer empregada perdida que encontrar. Se você atirar uma bela Unite em uma empregada que está sendo zumbificada, ela lutará ao seu lado. Quanto mais aliados você ganhar na batalha, mais fortes suas donzelas perdidas se tornarão. Made of the Death será lançado na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, para o Nintendo Switch, custando R$ 59,99, porém sem localização ao português do Brasil. E o jogo que mais me interessou nessa semana, galera, é Banjo Tactics, uma mistura de beat'n'up com estratégia tática. Banjo Tactics é um RPG baseado em turnos de estratégia na escola secundária de gangsters japonesa Banshu. Durante vários anos de conflitos, ocorreram lutas sangrentas entre três escolas secundárias nessa era. Essa loucura é praticada pelas escolas Sakui High School, Nakumura Technical High School e Minato High School. Eles se envolveram em muitas batalhas ferozes com o objetivo de mostrar quem manda nessa cidade. Quando Katagawa Seiki, o rei demônio de Minato High School Highs, acabou de se formar no ano passado, todo o equilíbrio dos três poderes ficou em dúvida mais uma vez. O jogo se passa na Minato High School. A história se concentra em Taiga Ararashi. Banjo Tactics será lançado na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, para o Nintendo Switch, custando R$ 88,20 em seu pré-lançamento, porém sem localização ao português do Brasil. Passando para sexta-feira, teremos o lançamento de Kaveman Hanson, um jogo de ação de plataforma 2D e pulos clássicos com o tema de Idade da Pedra. O Oga é um homem das cavernas barbudo e camarada, vivendo sua vida tranquilamente durante a Idade da Pedra, até que certo dia seu querido avô, Bogá, é sequestrado por uma gangue de bandidos. Nosso herói deve derrotar os homens das cavernas bandidos e libertar seu querido avô. Pule escape de armadilhas e suba escadas. Derrote dinossauros com pulos e consiga armas de projéteis primitivos. Enfrente desaviadores chefes bandidos, colete moedas para usar na loja e subir de nível. A nostalgia encantadora de Kaveman Hanson é o suficiente para te levar de volta para a era dos jogos perdidas há muito tempo. Kaveman Hanson será lançado na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, para o Nintendo Switch, custando R$ 29,99, porém sem localização ao português do Brasil. E o grande lançamento da semana fica para o jogo First Party da Nintendo Mario vs. Donkey Kong, galera. Donkey Kong roubou todos os minimários de brinquedo da fábrica e agora cabe ao Mario recuperá-los. Corra, pula e faça acrobacias em mais de 130 níveis diferentes nesse quebra-cabeça de ação clássico de plataforma. A rivalidade que começou no console Game Boy Advance está de volta, dessa vez no console Nintendo Switch, com um jogo cooperativo recém-adicionado. Mundos totalmente novos, músicas e visuais atualizados e outras novas formas de jogar. Coloque a cabeça para trabalhar e descubra a melhor maneira de chegar aos minimários em desafios de plataformas de quebra-cabeças em oito mundos distintos. Fique de olho nos inimigos, evite perigos e use as ferramentas espalhadas. Veja se você consegue obter uma classificação perfeita em cada nível. Observe o ambiente e planeje seus movimentos com cuidado para pegar a chave e resgatar os minimários. Em alguns níveis, você terá que guiar esses carinhas mecânicos por lugares perigosos. Tente colocar todos os blocos e guiar o maior número de minimários de volta para sua caixa de brinquedo em segurança. No final de cada mundo, use tudo o que você aprendeu para derrotar o Donkey Kong em uma batalha de plataforma inspirada em arcade. Não pegue leve com ele, porque ele certamente não pegará com você. Mario vs. Donkey Kong será lançado no dia 16 de fevereiro para o Nintendo Switch, custando R$ 249,00, porém sem localização ao português do Brasil. E esses foram os melhores lançamentos da terceira semana de fevereiro de 2004 para o Nintendo Switch. Mas se você gostou desses jogos, deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer sua resposta. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal! Com mais de 130 níveis, quem sabe o que o problema pode ser...